...iluminar o céu de Brasília nessa noite muito especial. A gente vai agora ver como está a expectativa para a chegada da primeira vida na capital de Santa Catarina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 31, 23, 24, 15, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 32, t4, 30, raise it up, 20, 32, 30, 31, 30, 30, 31, 31, 22, 32, 38, 32, 32, 33, 43, 33, 33, 34, 34om, 33, 34, 38, 32, 34, 35, 33, 33, 34, 34, 45, 35, 34, 35, 39, Super u Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.